Vassoura, esfregão, rodo, pano de chão, balde... Ai, Tainá, deixa eu escrever espremedores de limão, acho que eu esqueço. Ah, tá. Põe aí esponja pra lavar louça, põe em pote pra guardar mantimento, põe em panela... Tainá! Já botou panela? Ai, panela... Isso! Ah, Tainá, coloca aí também escorredor de macarrão. É a boa ideia, brother. Você sabe de uma coisa que é essencial? Cafeteira elétrica. Ah, filha, essencial não é não, né, Tainá? Eu a minha vida inteira, minha filha lá em casa, passei café à moda antiga, encuador de pano. Sabe, ninguém até hoje nunca se queixou de sabor. Tainá... O que é? Tainá, põe câmera de filmar aí, põe. Sai pra me dar de presente, gente. Ai, Fabinho, eu vou pôr. Aliás, eu vou colocar como primeiro item na lista, tá? Então por que foram perder minha câmera, hein? Hum, se você não tivesse sido tão curioso, Fábio Filho, a sua câmera estava garantida, né? Aê, brother. Eu. Tá tudo prontinho aqui, como você me pediu. Valeu. Ai, Fabinho, quer me dar o help não, cara? Me ajuda a levar isso daqui lá pra piscina. Ô, Fabinho, vai lá, para de ficar remoendo essa história. Vê se faz alguma coisa útil, menino. Pega ela bem, bora. Olha que saco! Graças. E você, meu passarinho? Tá toda jururu aí, por quê? Sabe o que que é, Cândido? Eu fico olhando essa lista, que não consigo parar de pensar como seria mais legal se fosse a minha com o Léo pro casamento. Ia ser tudo igualzinho, só que as coisas iam lá pra casa. É... Você não acha que tá um pouquinho cedo pra pensar em casamento, não? Acho. Claro, eu só tenho 17 anos e nem tenho um emprego pra poder arcar com as despesas como o Mocotó tá fazendo com o Léo, né? Ô, Zena, eu tive um filho quando eu tinha a sua idade. E só eu sei a barra pesada que foi. Mas, se você quer batalhar o seu trabalho, botar a sua vida pra frente, um bom trabalhozinho, um pezinho de meia, não faz mal pra ninguém, né? É, mas eu não sei fazer nada. Ah, o que que é isso? Sabe sim, sabe sim. Se procurar, encontra o que fazer. Ô, Bela, vai pra prova. Ai, Taina, acho que eu não fui muito bem, não. Também com essa confusão do Éricris pra um lado e do Romão pro outro. Cara, me fala uma coisa. Isso tinha que acontecer justo na época das provas? É sempre assim, né? Pois é, só que você não me dá bem esse ano, só no que vem. Bela, é claro que você vai se dar bem, você é super inteligente, estuda pra caramba. Imagina. Ó, vamos ver o resultado. Agora vamos mudar de assunto que desse eu já não aguento mais. Renan, me fala uma coisa. Que história é essa de chá de panela dos meninos? Onde é que tá a lista? Eu quero dar um presente bem legal pra eles. Isso ali, ó. Bela, me diz pra quê? Que eu queria esse monte de coisa. Procabas pelo microondas. Pô, a gente só vai fazer comida congelada. É porque eu gosto de cozinhar e vou fazendo um monte de coisas gostosas para o meu namorado. Aliás, eu já falei com a minha diarista e ela tem dois dias livres na semana e vai pra lá. Certamente será você que vai pagar ela, né? Ô, Margot, você tá enchendo? Eu vou começar. Vocês podem parar. Pode parar os dois, tá? Tainá. Tô parada. Tá quieto. Vem cá, eu quero conversar com você. Vem. Gente, eu tô impressionada. Que isso, meu papá, você e Tainá sempre se deram bem? Mais ou menos, né? Rola sempre um ciúminho, entendeu? Mas ela tá muito chata, essa menina parece que vai namorar com a gente. Que isso? Ô, meu papá, ela é a namorada do Léo. Eu sou o amigo, o melhor amigo de infância do Léo. Os namoros passam. Passam. Voam. As amizades ficam. Nunca se esqueça disso. Tá bom. É bonito isso, né? Namoro passa, amizade fica, né? Amor passa, amizade fica. Eu não quero mais esse crime entre vocês, não, Tainá. No início parecia brincadeira, mas agora a coisa tá ficando séria. Uma cotoagem espaçosa demais, Léo. Você vai ter que cortar as asinhas dele, senão esse negócio de apartamento vai virar um inferno pra gente. Uma cotoagem como se fosse seu namorado. Mas sua namorada sou eu. Namorada não. Não eu, Tainá. Olha, Tainá. Eu sei que esse início tá sendo um pouco difícil. Mas depois que a gente mudar, você vai ver. Poxa, a gente é super amigo, nós três. Eu tenho certeza que essa nossa amizade vai ser muito maior que esse ciuminho bobo de vocês. Ciume, Léo? Ué, e não é? Você até me ofende dizendo que eu tô com ciúmes no Mocotó. Vê se pode eu com ciúmes no Mocotó. Que isso, Leonardo? Você ainda é pior do que ele.